Oi gente, sejam bem-vindos ao mais pedido no canal. Hoje vai ser Hogwarts nesse maior tenista na sessão Halloween. Sim gente, hoje é Halloween, gente, estou muito feliz. Eu não estou com a roupa de Halloween porque não tem vídeo também de falar até fora. E aí vou ficando com a minha roupa no final mesmo. E até melhor, gente, já referi o meu cabelo, eu coloco o sucesso no meu cabelo, o quanto eu quiser. E agora vou sair em cima. Agora vou sair em cima. Eu sou inocente. Nossa, estou matando isso. Estou matando isso. Ela está nessa música. Morri. É uma carota. E gente, até o mais legal. Vai. Olha, gente, essa música eu mais gosto. E gente, tenta tentar coletar uns doces. Uns doces. Eu coloquei uns sem. Aqui você pode também. Eu coloquei sem. Aí você pode conversar até sem para colocar esse Halloween boss. Eu já comprei. Eu já comprei. Eu já comprei bem essa fata de Halloween mesmo. E eu posso ficar com ela aqui só. Ela faz assim, ó. Um, dois, três. Três pessoas. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. E gente, quando a outra partinha está começando a foto com vocês. Gente, vai começar uma partinha, tá? Então, vamos lá. Ai, mamãe, tá? Tá, sentou aqui com a gente. Gente, oi. Gente, vai subir para o carro. Mas a gente só ainda sentiu a gente entrar aqui, ó, tá? Olha só. Olha só. Não vou bater nenhum doce porque... Vou deixar compreendo a faca. É a menina? É a menina, menina. Quadro. Não sei. Matou o Alex. Matou ele. Eu acho que é a menina, gente. Acho que é a menina. Prontos, concorda esse negócio que eu não preciso mais. Ai! Como assim que ela me matou, gente? Que raro que é ela. Morreu. Morreu, só matou. Ah, não. A menina ganhou, gente. E gente, quando a outra partida começar, eu falo com vocês. Já não foi começar. Nossa, eu tinha novo. É. Eu sou sempre inocente. Como a gente fez, sempre inocente. E gente, olha só. Eu tô com 99. Que nível. Ali. E esse outro dia, eu vou mandar pra vocês um feliz Halloween. Então, eu espero que vocês ganhem muito doce. Ganhem muito doce. Não ligue para eu só morrido porque eu não quero chegar mesmo. Mas, enfim. É aquela que vocês ganham muito doce. Prazer pra mim. É aquela que eu também quero doce. Só que não posso, porque eu sou um cliente. E não vou escolher a leite aqui. Nossa, gente, ficou ótimo. Ai, meu Deus. Vou pro cá. Gente, quando a outra partida começar, eu volto com vocês. Eu vou começar. Inocente, sempre. Como eu tenho vocês. Inocente. Me aplaçando. Me aplaçando. Me aplaçando. Me aplaçando. O que vai? Gente, que engraçando. Eu tô cortando muito doce. Não, tem que andar lá embaixo. Aí, eu quero de novo, gente. Não, tem que andar lá embaixo. Vou morrer. Vou morrer, gente. Vem com o seu carro. Vem com o seu carro. E, gente, tem um negócio, um duérfilo que é, que não quer esses doces desse ano. É que é dos anos passados. Gente, eu não tenho, porque minha conta é desse ano. Não, eu não sabia. Não sabia. Eu não tenho, nem, 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 nem. E, gente, quando a partida começar, eu volto com vocês. Eu vou começar, eu só, eu sou inocente. Sempre, 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 sempre e sempre. Eu tô acompanhando isso na costa, que eu achei muito legal. Mas você não tem isso. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu sou inocente. Não, não, não. Ai, cara chato. Gente, cara chato. Eu sempre sou mudo. É por causa daquele estado, gente. Toda a partida começar, eu...